Rio de Janeiro, a segurança foi reforçada para o desfile militar do dia 7 de setembro, amanhã, em Copacabana. Rodrigo Viga tá conosco lá no Rio de Janeiro. Viga, o presidente Bolsonaro já garantiu presença no desfile do Rio, né? Bem-vindo, boa tarde. Já sim, Piotr. Boa tarde pra você, boa tarde pro nosso ouvinte, espectador e internauta da Jovem Pan. E agora há pouco, inclusive, eu recebi uma notícia extra-oficial de que ele pode estar no Maracanã amanhã à noite assistindo Flamengo e Vélez Sássio. Jogo que pode garantir, inclusive, Flamengo na final da Libertadores da América. A gente tá aqui no local onde tudo vai acontecer. E Copacabana já está vibrante, já está pulsando, inclusive, pelo seu congestionamento. Amanhã não teremos carros aqui, e sim um congestionamento de pessoas na Avenida Atlântica, que vai estar interditada, viu, Piotr, por questões de segurança e porque se espera também. A expectativa é de milhares e milhares de pessoas aqui na Avenida da Praia mais famosa do Brasil. O esquema de trânsito foi divulgado hoje pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Normalmente, em dias de feriado, pra quem não conhece o Rio de Janeiro, essa faixa aqui de rolamento, essa pista aqui, próxima à areia da praia, ela já não tem trânsito de veículos. Fica a faixa para o lazer. Agora, a faixa do lado de lá, próxima aos prédios, ela normalmente fica aberta ao trânsito. Mas, diante da perspectiva de tanta gente, de tantas pessoas, viu, Piotr, nós não teremos nem carro aqui nessa pista, nem naquela pista próxima aos prédios, como eu disse, e não estão fazendo ainda uma estimativa de público, mas a gente pode dizer que são milhares e milhares de pessoas. O próprio prefeito do Rio de Janeiro disse hoje que vai ser um dia anormal, incomum, não trivial na cidade. Vamos ouvi-lo aqui na Jovem Pan. Nós temos amanhã, não será a parada militar, né, mas nós vamos ter um ato oficial do 7 de setembro, da comemoração do Bicentenário da Independência, acontecendo em Copacabana, ali na altura da Raim Elizabeth. Vai ser um ato, um evento de uma hora, começa às três horas da tarde, vai até às dezesseis horas, mas vai haver ali um conjunto de exibições ao longo do dia, navios, da marinha, salto de paraquedas, enfim, outras coisas. Mas nós não vamos ter desfile militar no dia de amanhã. Esse, então, prefeito do Rio de Janeiro, que vai acompanhar o evento, né, o ato para o governo e também a celebração pelo Bicentenário da Independência do Brasil à distância. Quem deve estar ao lado do Presidente da República é o governador do Estado, Cláudio Castro, que é do mesmo partido. Piotr, se você me permite, eu já não quebro o protocolo há muito tempo. A gente vai tentar aqui subir no local onde vai estar o Presidente da República e as autoridades. Devagar, viu, Paula? Sobe a escada com calma aí. Antes de a gente tomar um puxão de orelha, a gente vai mostrar pelo menos aqui onde vai estar presente o Presidente Jair Bolsonaro com autoridades que vêm de Brasília, Política e, é claro, autoridades militares. Está quase tudo pronto aqui, as cadeiras estão enfileiradas, empilhadas para serem colocadas. Temos ali bandeiras de paraquedistas do Brasil. E, por favor, Paula, só para a gente fechar para o Piotr, para ele tocar o programa, ali o Forte Copacabana, onde haverá concentração de eventos, viu, Piotr? Ali vai ter salva de tiro, vai ter esquadra, frota passando por aqui. Agora há pouco tivemos exercícios militares, paraquedistas descendo aqui na praia de Copacabana. É uma espécie de aquecimento, a van premier do que teremos aqui em Copacabana. Muita, mas muita gente, viu, Piotr?